O que foi chamada para você que ainda não adquiriu o token Popeye que foi lançado agora há poucos dias na Pink Sale e que encerra hoje a pré-venda. Nós temos dois vídeos aqui no canal e esse é apenas para alertar a você que ainda pretende comprar alguma coisa, pretende ainda dar uma analisada no projeto, você dá uma verificada que faltou apenas 4 horas para estar encerrando essa Pink Sale aí. Um token que parece muito bom, estão prometendo muita coisa, está bem falado aí para fora, aí na gringa, aí por todo mundo e que você pode dar uma verificada. Nós temos dois vídeos já, se você quiser dar uma olhada, hoje é só um fechamento, uma pincelada aqui no projeto e trazer aquela alerta que se você ainda pretende dar uma verificada no projeto, pode dar uma corridinha lá e dar uma olhada. Vamos lá para dar uma verificada. Como já vimos nos outros vídeos, essa é a plataforma, hoje só para a gente fechar aqui que faltam apenas 5 horas, aliás, 5 horas e meia, quase 6, para encerrar a pré-venda. Depois disso vai direto para a Pancake. Na Pancake tem as negociações. E aí, geralmente, quando a gente adquire esses tokens nesse início, lá na Pancake a gente corre, já vê a evolução desse token aqui e já busca fazer algum lucro com o token adquirido. Mas, só para a gente ver mais uma vez aqui a plataforma aqui da Popeye, vamos dar uma traduzida aqui na página, para a gente então ver um pouquinho melhor, traduzir em português. Você que não conhece o desenho, um desenho aí das décadas de 50, 60, 70, 80, também muito famoso aí o desenho animado, que continua até hoje aí agradando a muitas pessoas. Eu sou uma das pessoas que gostam muito, assisti demais, ainda vale a pena assistir o desenho aí, é muito engraçado e muito bom. Resumindo aqui, o projeto vai ter game, esse game aqui que é bem viciante, inclusive, vamos dar uma clicada aqui e conhecer um pouco do game. É tipo o Flatbird, ó, a gente vai clicando aqui e vai coletando aqui os espinafres e possivelmente trocar por criptomoeda. Isso aqui é só uma prévia do jogo, ainda não está valendo, ainda vai ser lançado oficialmente depois que o plugin for lançado. E tudo que a gente for coletando aqui vai ser trocado pela criptomoeda. Vai que esperamos que tenha um bom crescimento. E a possibilidade de crescimento da cripto é por causa dessas opções aqui, game, que é muito bom. Também aqui dos NFTs, os NFTs muito top aqui que estão sendo lançados aqui, que é da turma toda do desenho aí. Nostalgia aí pura, né, do desenho animado pop-up, você já assistiu. Muito legal, muito bom. E os NFTs, ó, são bem tops, como a gente está vendo aqui. Serão bem interessantes aí. Com certeza o mercado aí, né, o marketplace será muito bom. E algo bem interessante é aqui o lançamento da moeda, segundo eles, em cinco corretoras. Uma delas, a Maxi Global, Gate.io, BitCat e a Maxi que ela tem fama de lançar muitas moedas memes e também valorizar bastante. As últimas moedas memes que foram lançadas lá tiveram um boost astronômico. Entre elas, né, algumas delas com até 800% aí de crescimento. Então, se lançarem mesmo, o token ele vai dar muito bom. Um token que ele tem um bilhão, um bilhão de unidades, né, muita coisa, um bilhão. Mas um bilhão, nada se compara às outras moedas que tem 4 bilhões, 6 bilhões, 5 bilhões de tokens, né. Esse aqui tem um bilhão, né, uma quantidade até razoável para um token meme. Então, pode ser que dê muito bom aí o token. O roteiro aqui da criptomoeda, agora em janeiro, fase de lançamento aqui e a versão primeira do game, que é aquela que a gente viu. Criação do site e do white paper aqui da criptomoeda. E também em janeiro vai iniciar a fase dos marketplaces aí de NFTs também. E aí continua o roteiro, o roadmap aí até mais na frente. E algo interessante de se falar é que na Pink Sale, a gente não paga taxa para adquirir a cripto. Mas quando for lançada na Pancake, né, hoje à tarde, no começo da noite, aí tem a taxa de 7%. Tanto para compra quanto para venda, que 7%, olha só que legal, é para distribuição, uma parte dela, de Bitcoin. Isso mesmo, ou seja, quem tiver a cripto vai ganhar de recompensa Bitcoins de acordo com as negociações que vão estar ocorrendo. Você tem a cripto na carteira, cada vez que houver compra e venda, você ganha uma fraçãozinha de Bitcoin aí na carteira. Nunca vi um projeto da Bitcoin, mas bem interessante, né, eles vão pegar todas as taxas, tudo que for arrecadado de taxa, vão tirar 3% e comprar Bitcoin para recompensar a todas as pessoas que têm aí a cripto. E o projeto se adquire aqui na Pink Sale. Estou com a minha carteira conectada já, ó, aqui nessa carteira eu não tenho mais BNB, mas você coloca, conecta a sua carteira, coloca aqui a quantidade de BNB que você quer adquirir e coloca comprar com BNB. Assim que encerrar a pré-venda, vai aparecer aqui o botão para você dar o claim, tá, então vai direto para a sua carteira. Essa carteira que foi conectada já adiciona aqui o contrato, que é esse aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo também, o contrato. Adiciona, terminou a pré-venda, apertando o claim aqui e vai direto para a carteira, aí automaticamente. Então corre, porque faltam apenas, ó, pouco mais de 5 horas, tá encerrando hoje à tarde, às 19 horas horário UTC, né, que no caso horário de Brasília, se não me engano, são as 15, né, então faltam 6 horas quase praticamente, então vai até isso, às 15 horário de Brasília. Tá, encerra a pré-venda, logo em seguida vai para a Pancake. Tá interessado? Gostou aqui do nosso marinheiro aqui como token? Corre aí, adquira, senão você vai perder. Essa é a última chamada para quem não conhece ainda, quem não viu ainda o projeto aqui do Popeye. E é isso, fica uma chamada aí para você que não tem ainda o token. E mais aquela velha história, analisa primeiro, antes de comprar qualquer token cripto. Você sabe que criptomoeda é um mercado financeiro de alta, de alta, de alto risco, né, e criptomoeda a gente pode ficar, você pode, tem gente que ficou rico do dia para a noite, mas tem gente que ficou pobre do dia para a noite. Então, tem que ter muito cuidado, analise, investigue primeiro e veja como você vai fazer, tá bom? Vai lá, dá uma olhadinha no marinheiro Popeye como token aí, bem interessante, uma ideia muito legal aí para a gente estar analisando, tá bom? E aí, se você gostou, já vai deixando aquele like, aquele comentário, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Estamos chegando a 10 mil inscritos, falta bem pouquinho. Enfim, vamos lá, dá aquela forcinha para a gente chegar a 10 mil inscritos aqui e seguir rum aos 20, 30, 100, né, quem sabe, tá bom? Esse ano vai ser um ano muito bom no mercado de criptomoedas. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!